A gente já consegue um contato aí com o Isael Espíndola? Vamos lá, porque o Isael Espíndola, ele está com o prefeito Ângelo Guerreiro pra gente falar justamente sobre isso, sobre a inauguração da Feira Central, desse novo espaço para os feirantes. Isael Espíndola, bom dia pra você, bom dia ao prefeito Ângelo Guerreiro. Vamos falando então aí a respeito da inauguração da Feira Central, que acontece amanhã, é com você. Bom dia, Ana, bom dia, Antônio Luiz, bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias, desta quinta-feira. Tá tudo pronto, viu, Ana? Tá a coisa mais linda do mundo. Alguns ajustes, umas limpezas ali, dos resquícios aí da construção, mas a Feira Central será inaugurada amanhã, inclusive já foi montado aqui já um palanque onde o governador, o prefeito irão discursar. Agora, haverá shows também aqui para toda a população. Mas tudo isso, né, vou deixar aqui o prefeito Ângelo Guerreiro falar dessa programação e também dessa belíssima estrutura. Bom dia, prefeito Ângelo Guerreiro. Mais uma obra que vai ser entregue para a população, principalmente para os feirantes. Bom dia. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana. Bom dia a todos os ouvintes, a todos nossos telespectadores, a você, internauta, mais uma vez aqui, prestando conta do nosso trabalho, ao mesmo tempo aí passando as informações a todos os três laguenses, a todos nossos internautas. Já confesso que eu já estava com saudade. Na semana passada não estive presente, que eu estava em outro compromisso, né, Ana? Mas hoje estamos aqui para podermos convidar e ao mesmo tempo já apresentarmos a toda a nossa feira central, que no dia de amanhã, a partir das 18 horas, já estaremos aqui para podermos e estarmos aí inaugurando, né, com várias autoridades presentes, né, senadores, deputados federais, estaduais, nossos vereadores. A ministra Tereza Cristina vai estar presente também e, com certeza, a senadora Simone também vai estar presente. E a nossa população, que é o mais importante, que esteja presente e passar a conhecer essa estrutura que pertence a todos nós, três laguenses, né, e ao mesmo tempo aí darmos esse conforto a mais aos nossos feirantes, que temos muitos aí, que há mais de 40 anos na rua. Graças aos três laguenses, aos consumidores, aos clientes deles, que hoje eles existem. Graças a esses clientes e esses feirantes, que Três Lagoas passou a, a partir de amanhã, ganhar essa nova estrutura. Prefeito, para a gente falar um pouco mais dessa estrutura da feira central, quantos feirantes vão comportar aí dentro? Nós temos, ao todo, da parte do hortifruti, 240 bancas. E a parte da alimentação, 37 box. Claro que nós temos alguns box da parte do hortifruti, é que eles têm uma textura de frente, né, que alguns chegam a 16 metros, a 14 metros, a 12 metros. Só que eles vão ter que readequar o box maior que nós estamos, assim, liberando. Seria para eles poderem estar trabalhando três box. Quer dizer que os nossos box, hoje, eles são de três metros cada um. Então, eles vão ter que se readequar dentro de nove metros, para que nós possamos, a deixarmos aí alguns espaços para outros que estão na fila de espera, também, querendo trabalhar na feira. Então, nós temos que proporcionarmos também esse espaço a esses outros novos feirantes, que estão querendo participar dessa comercialização. Claro, deixar bem claro, viu, Ana? Principalmente a vocês, ouvintes, que eu acredito que muitos que estão na fila de espera estão nos ouvindo. Esses novos cadastros que fizeram, eles vão passar para uma pré-seleção. Não é porque eles fizeram o cadastro, eu determinei que a secretaria faça aí um checklist, faça um currículo dessa pessoa, se realmente ela dá onde que é o produto, se ela tem horta ou até mesmo, se ela tem condições de adquirir os produtos para poder proporcionar ali uma banca cheia. Então, aí, a partir daí, vai começar a fazer a classificação para poder abrir esse espaço a eles. Tá certo, prefeito. Vamos lá voltar para a Ana Cristina, que com certeza tem perguntas lá. Ana? Pois é, temos sim, prefeito. A gente quer agradecer pela tua presença, viu? A gente sabe da importância dessa obra, a gente falou aqui, inclusive, que o governador vai estar presente. Já já até a gente fala um pouco mais aí a respeito da inauguração da programação amanhã, mas antes eu já recebi aqui alguns pedidos de alguns feirantes, prefeitos, de algumas pessoas pedindo para perguntar a respeito dos valores. Nesta semana, a gente até falou aqui que houve uma certa polêmica na Câmara por conta da cobrança de taxas, né? No Facebook do JP News, no portal de notícias, teve bastante repercussão essa matéria. Muita gente defendendo, dizendo, olha, tem que ser cobrado taxa mesmo, porque não é justo, as pessoas vão estar num local melhor, mais amplo, e as pessoas já são privilegiadas. Por outro lado, aquelas pessoas que estão lá, estão alegando, algumas, né? Ah, por que que aumentou, era de cento e pouco, tem gente que vai pagar até 600 reais, tem outras pessoas que concordam em pagar, enfim, eu gostaria que o senhor pudesse falar um pouquinho sobre o funcionamento, sobre essas taxas, o porquê de se pagar essa taxa, conforme esse projeto que foi aprovado nesta semana na Câmara. Ana, nós estamos com um problema no nosso retorno, então só vou retransmitir para o prefeito, a Ana está questionando sobre a questão da taxa do funcionamento, prefeito. Bom, Ana, a princípio, eu acho que esse assunto deve se tratar na secretaria, né? Eu acho que, na verdade, não é por meio de Facebook, não é por meio de algum órgão que transmitem as pessoas como emissora, mas, na verdade, é lamentável, tá? Eu quero deixar bem esclarecido, alguns colocam o carro na frente dos bois, nem sabem o que é que está acontecendo e já começam a falar. Nós estamos proporcionando, para você ter uma ideia, Ana, ouvintes, os feirantes, eles estarão diminuindo todo o seu custo de ir e vir, de mão de obras, de estar contratando aquele que carrega, descarrega, por quê? Eles estão num local hoje estruturado. E demais, eu vou ser bem franco a lhe dizer, você sabe que eu sou bem curto e objetivo, entendeu? A prefeitura, a obrigação nossa é construir. Fizemos um investimento aqui, que eu não vou falar, que é de grande porte. E esse investimento aqui, ele requer manutenção. E nenhum, você pode ter certeza disso, que me desculpe, os feirantes, nenhum deles depois vão mandar a mão no bolso para poder fazer algum tipo de manutenção nessa estrutura que nós temos aqui, ponto. Então, todas essas taxas que são recolhidas, é um fundo específico para poder estar mantendo em ordem essa estrutura. Até nós temos que fazermos ainda, a primeira etapa está construída, a feira. A segunda etapa, que é a parte do estacionamento aos fundos, que é da doca, onde carga e descarga. Terceira etapa, a parte da frente frontal, que é a parte de estacionamento para poder proporcionar uma qualidade melhor a todos os clientes. Então, as pessoas têm que aprender uma coisa, Ana. Primeiramente, quem tem o seu pensamento negativo, não vem. Primeiramente, é isso, que não acredita em si próprio. A realidade é uma verdade. As pessoas têm que acreditar em você. Porque se não acreditar, eu não estou falando aqui em número de taxa, em discussão de câmara, o que é, o que deixa de não ser. Nós temos aqui uma programação por 12 meses aos feirantes, até eles se restabelecerem, que muitos estão fazendo os seus devidos investimentos. Nós estaremos anunciando no dia de amanhã. E muitos já estão aí procurando, falando as neiras, sem sequer nem saber. Então, eu vou transmitir esse recadinho ao feirante, que ele não acredita nele. Pois não vem aqui, deixa o espaço. Porque nós temos 500 cadastros na frente, que as pessoas que querem trabalhar. Agora, eu tenho que assim defender. Aqui tem uma estrutura. Nós temos aqui um posto de segurança que não é barato. Nós temos aqui a parte da limpeza, que é por conta do município, porque eles não vão dar conta. Então, as coisas, elas têm que ter responsabilidade acima de tudo. E eu tenho responsabilidade do que eu faço. Eu não estou aqui para jogar confeta e falar o que o povo quer ouvir. Somente olhar o seu próprio umbigo. E o município? Eu não só tenho a feira para cuidar. Eu tenho saúde, eu tenho educação, eu tenho infraestrutura. Então, as pessoas têm que entenderem. E amanhã nós estaremos assinando também o convênio da construção do novo shopping. E não vai ser diferente. Agora, eu não estou, o município, não é o prefeito Guerreiro. A secretaria, o município, não está obrigando a ninguém vir na feira. Essa é a realidade. Vai aqui na Rosário Conga, aqui, Ana. Vai atrás de um salãozinho aqui, 3x3, 4x4, para ver quanto que vai custar. 2 mil reais o aluguel. Entendeu? Estão se referindo a uma taxa de 300 reais. Ah, aí me poupe também. Ana? É, pois é. Está aí as explicações do prefeito, Isael. E a gente, já que o prefeito está falando aí na inauguração da feira, amanhã o governador Reinaldo Zambuja vai estar em Três Lagos, conforme o próprio prefeito disse, né? Vai assinar a ordem de serviço para a construção do novo shopping popular, que é uma reivindicação antiga, também, daqueles comerciantes, que vão poder estar no local mais central. E a gente queria saber um pouco mais da programação, prefeito. A gente até ouviu aqui o governador, numa entrevista que a gente fez ontem com ele na CBN, em Campo Grande. Ele antecipou que o hospital regional será entregue no primeiro semestre do ano que vem, mas amanhã tem a inauguração daquela via de acesso para o hospital. Enfim, agenda cheia amanhã, com muitas autoridades aqui em Três Lagoas. E a gente vê, né, prefeito, que vem gente do PSDB, do PT, enfim, do MDB, de todas as siglas, mostrando que, na verdade, o senhor tem tido o apoio aí de vários políticos independente de partido, né? Está referindo sobre a inauguração da feira, onde vários partidos estarão aqui, de várias siglas, inclusive, mostrando que o senhor tem aí o apoio desses partidos. Realmente, ô Ana, eu tenho um bom relacionamento, passar isso a todos os Três Lagoenses, com todos os partidos, com todos os parlamentares. Por que que a nossa administração, a minha administração, caminha bem com o resultado, com o êxito de recursos? Por conta desse bom relacionamento. Eu tenho um partido que é o PSDB, né, mas, na verdade, meu partido em Três Lagoas se chama TL, Três Lagoas, a família Três Lagoense. Então, nós não podemos termos essa divergência. E, por conta disso, eu consolidei. Nós estamos, quem está ganhando, é os nossos Três Lagoenses, com esse bom relacionamento. Nós estamos de passageiro, né, nós fazemos uma política de resultado, política de entrega. Essa é a realidade. Eu não estou aqui, volto a dizer, para fazer graça, para falar aquilo bonzinho que o povo quer ouvir. Por conta do quê? Porque eu sou gestor, eu tenho responsabilidade. Então, tem alguns momentos que alguns falam, o prefeito é meio seco. Não, não é seco, não. Eu sou objetivo, eu sou realista, entendeu? Eu não ando com blá, 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 com enganação. Então, é 880. Então, amanhã nós teremos realmente diversas autoridades aqui presentes, a ministra, senador, senador, deputados federais, ex-governador, ex-deputados federais. Por conta do quê? Por conta desse relacionamento. E nós, assim, pleiteamos que esses recursos continuam sendo vindouros ao nosso município de Três Lagoas. Por conta do quê? Nós temos muitos projetos. E para que nós colocamos esses projetos em prática, nós precisamos de recursos também. E é com eles que nós estaremos canalizando esses recursos. Amanhã nós estaremos assinando, volto a repetir, esse convênio do Shopping Popular. Estaremos assinando também o convênio da Avenida Custódio Andres, que é 8 milhões do governo do estado e 5 milhões do município. O Shopping Popular é 4 milhões do governo e 5 milhões do município. E nós estaremos também assinando o convênio do cascalhamento e levantamento do leito de 10 quilômetros de estradas municipais, que liga 158 ao porto de Nova Independência, ali onde temos a pedreira, temos vários sítios, pecuária, naquela região, rancho, porque é uma estrada há muitos anos que as pessoas clamam. Então estaremos com esse convênio também. E muitos outros convênios que nós já estamos preparando, que já foi selado, mas eu estarei apresentando um outro projeto ao governador Reinaldo da Zambuja, para que nos ajude nós concluirmos aí a Avenida Jari Mercante, a qual não houve êxito até o então daquele projeto que nós havíamos falado, comentado muito do Banco CAF. Então nós vamos trabalhar nela, numa parte com recurso próprio do nosso município, e outra parte eu vou pleitear com o nosso governador. Tá certo, prefeito. Ana? Não, a gente só quer agradecer, Isael, ao prefeito, a você por essa entrevista, e amanhã a gente vai estar junto aí acompanhando, enfim, todas essas inaugurações, são obras importantes, a gente tem visto aí como que a cidade, né, está em franco desenvolvimento com essas obras, são as obras que a gente entende que é de extrema importância, amanhã a gente vai estar acompanhando, então, toda essa agenda do governador e do prefeito aqui em Três Lagoas. Muito obrigada, viu? Tá certo, Ana. Prefeita Ana, está agradecendo a sua participação, fez o convite para a população vir comparecer aqui, e também agora fica as suas últimas palavras. Considerações, por favor. Obrigado, Ana, e a toda a equipe, aqui o Isael, ao Edinho, por sempre estarmos aí com a gente, às quinta-feira, transmitindo as boas notícias a toda a família Três Lagoense e os nossos internautas, e aproveitando, reforçando, amanhã a partir das 18 horas a festa não é do prefeito Guerreiro, não é dos secretários, não é dos vereadores, só é de todos nós, Três Lagoenses. E vocês é o nosso convidado especial. Amanhã nós faremos a inauguração por completo, mas a inauguração mesmo, ela vai ser exclusivamente amanhã, Ana, para parte da Praça de Alimentação. No sábado, nós estaremos fazendo, descerrando a faixa também, da parte do Hortifrutis, que é pela manhã. Então, vocês é o nosso convidado, amanhã nós teremos show, teremos apresentação também, com um grande espetáculo, do motoqueiro aí, Pantanal do Brejo, motoqueiro jacaré do Brejo, aliás, e que vai fazer grandes apresentações aqui, para alegrar todos os nossos Três Lagunhas, que todos têm um excelente dia, nosso muito obrigado. Obrigado, prefeito. Ana.